Tá piscando, tá piscando, tá gravando. Vamos lá. 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 Doтра. Não vi. Não vi. É um mais louco que o outro. E aí, mano. É um mais louco que o outro. Tá louco. Perdeu a coragem? Não tomaram aquilo também não Não tomaram aquilo que não tem O cara é louvo, tio. É louvo. O cara 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 é louvo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.